Diretores de escolas da Rede Estadual do Ensino tomaram posse dos mandatos nesta semana. Uma cerimônia realizada nesta segunda-feira, na segunda, contou com a presença, inclusive, do secretário de Educação de Mato Grosso do Sul e do superintendente educacionais que acompanharam aí o processo. A reportagem é do Emerson William. Diretores da Rede Estadual de Ensino eleitos no ano passado tomaram posse nesta semana em uma cerimônia realizada na Câmara dos Vereadores de Três Lagoas. Estiveram presentes os diretores das cidades que compõem a Coordenadoria Regional de Educação, Água Clara, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria, além de Três Lagoas. O secretário estadual de Educação, Hélio Dyer, esteve presente na cerimônia e destaca a parceria entre a secretaria e os diretores escolares. Então é um novo ciclo que começa agora com os diretores. Então a gente veio hoje aqui para oficializar a posse deles enquanto gestores escolares para os próximos quatro anos. É um compromisso que eles têm, não com o governador, não com o secretário, mas é um compromisso que eles têm com os estudantes, com as crianças, com os adolescentes e com os adultos que acreditam na escola pública. Então esse é um compromisso que a gente assume com a sociedade para que eles possam se tornar bons gestores, que é o compromisso deles com a gente, e que a gente possa fazer cumprir o que a lei determina, que é uma educação pública de qualidade. O secretário também tem como projeto qualificar os diretores durante a gestão. Então lá o que ocorre, a gente tem uma ideia de construir com eles um período de formação, eles serão avaliados, mas a formação acompanha esse processo de quatro anos para que eles possam construir uma gestão de muita qualidade e uma gestão bastante focada na nossa juventude. Então é uma parceria estados, escolas e estado, para que a gente possa construir isso e entregar uma escola de qualidade para eles. A cerimônia de posse conta com 33 diretores de escolas estaduais que foram eleitos nas eleições escolares do ano de 2023 e que vão tomar posse no mandato até o ano de 2027. A coordenadora regional de educação, Marisette Bazé, que organizou as eleições, afirma que o pleito nas unidades foi democrático e representa o interesse dos estudantes. Gerenciar a eleição de diretores não foi fácil, né? É uma gestão democrática. Mas hoje a gente está aqui para celebrar esse sucesso desses diretores que já assumiram para o início do ano e hoje vai fazer a sua assinatura de termo de compromisso. Isso para nós é de grande valia, ter aqui a presença do secretário, de vários superintendentes da Secretaria de Educação. Isso é muito bom para Três Lagoas. A diretora Lourdes Neres, da Escola João Magiano Pinto, o JOMAP, foi uma das eleitas para o novo mandato. A escola é uma das mais antigas de Três Lagoas, com 54 anos de fundação e tem ganhado notoriedade a nível estadual pelo desempenho dos alunos em projetos educacionais e vestibulares de universidades federais. Para estes próximos anos à frente da unidade, Lourdes quer continuar este trabalho trazendo melhorias tanto para os alunos quanto para a escola. Um novo mandato, a gente vem com mais conhecimento, mais experiência dos outros mandatos e a gente está muito feliz. Apesar de estar muito, nós estamos muito ansiosos, porque a nossa escola vai ser reformada, graças a Deus, a obra está para começar. Então, vai ser um ano muito atípico para a gente, mas a gente está aguardando muito, porque nós vamos retornar com uma escola com condições melhores para os nossos alunos estudarem. Então, o que a gente espera para este novo mandato é continuar avançando nas nossas conquistas, principalmente em trazer outras instituições para dentro da escola para nos apoiar, porque a gente está lidando com uma parte muito importante, que é o desenvolvimento de pessoas. A diretora também destaca o trabalho em conjunto com professores, servidores e alunos. A gente não consegue fazer nada sozinha, então eu tenho uma adjunta super parceira que está ali do lado e que está sempre junto. Eu tenho uma equipe muito boa, uma equipe de coordenação pedagógica, administrativa, os professores, os pais parceiros. Então, é assim, é uma conquista no coletivo, né? E é assim, eu sempre falo, gente, a escola não é minha, não é uma escola particular que eu posso fazer. Não, a escola é uma escola pública, onde a gente tem uma mantenedora que é a sede. O que propõe, a gente abraça, a gente abraça com toda a responsabilidade, com todo o carinho. Então, todos os projetos que chegam, a gente sabe que é o melhor para os nossos alunos, então a gente abraça. Por isso que a gente está dando certo, os nossos alunos estão conquistando o mundo aí.